Olha as minhas correntes, cuidado com o que eu vejo Seus olhos não mentem, te olho no olho é quente Confio meus looks e também o meu cabelo Não me importo não, somos half e o ano inteiro Olha as minhas correntes, cuidado com o que eu vejo Seus olhos não mentem, te olho no olho é quente Confio meus looks e também o meu cabelo Não me importo não, somos half e o ano inteiro Quero mais que cê vá tomar O suco de amor por si e que seja daí pra lá Minha parte eu faço aqui, nem venha manifestar Que tua festa acaba e me faz a tua alma dançar Quem me aponta não paga minhas contas, não sabe o que eu fiz pra poder ter uma janta É tanta escolha, escolhe pessoas erradas que entram na vida pra trava a ciranda Você quer fumar minha mente, se esquece com quem cê mexe, né? Pega a visão e não bote a mão pelo pé Dei em ser mulher pra caralho pra poder testar minha fé Então brota, que eu sou cigano Sorriso não me convence, teu luxo não me engana Se inventa drama, sopa, tenta, ganha fama Mas não adianta, minha alma aperta, minha alma canta Minha brisa me eleva, esse trap me expanda Minha alma afeta, minha garganta sangra, minha vida é rima Se você tiver peito geral, tá ligado? Esse tomzinho aí é só branca E quem mete branca, não, não tem postura, não Eu penso é livre, essa rua é suja Ou sem direita nessa estrada Ou morre na próxima curva, tu vá Tua cabeça pra passar por essa joelha Não é de ninguém, imagina se ser a sua Olha minhas correntes, cuidado com o que eu vejo Seus olhos não mentem, te olho no olho é quente Copio meus looks e também o meu cabelo Não me importo não, só morrer, fio o ano inteiro Olha minhas correntes, cuidado com o que eu vejo Seus olhos não mentem, te olho no olho é quente Copio meus looks e também o meu cabelo Não me importo não, só morrer, fio o ano inteiro Sei que cê pode apagar, fala essas merda e apagar Não ligo se eu tô atrasada, me passa mais uma batata Minha mão me deita, me levanta tarde Logo quando acordo, acendo o arrasto Na noite passada, tava de saudade Por isso eu mereço, não me importo Quem disse que eu não mereço Eu corro atrás sem o preço Quando eu vou ofereço, todo dia eu madureço Meu gosto, chefe, desejo Dinheiro é tudo que eu vejo Dinheiro é tudo que eu vejo Nesse momento da vida que eu tô construindo Império vermelho, não tento com o que eu faço Contecei, sei que não tem pra ninguém Sei a potência da gang, sei que cê fala, falei Luanha da médica e acontecendo, fazendo chover Olha minhas correntes, cuidado com o que eu vejo Seus olhos não mentem, te olho no olho é quente Copio meus looks e também o meu cabelo Não me importo não, somos um rap e o ano inteiro Olha minhas correntes, cuidado com o que eu vejo Seus olhos não mentem, te olho no olho é quente Copio meus looks e também o meu cabelo Não me importo não, somos um rap e o ano inteiro Copio buss... Ver... 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 Vol... E Obrigado.